Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando aqui umas pinças de freio do troller, do troller, tá bom? Não pude fazer o passo a passo porque não tive tempo de fazer galera Até o selito né, que é um mecânico que, ele é sogro do meu irmão, ele é mecânico de jeep Trabalha só com 4x4, mecânica selito 4x4 Ele veio pegar agora, mas não tinha, não tava pronto ainda Então, só como ele não montei ainda, ele não quis levar, esperar eu montar Pra ele levar agora, porque eu vou ter que dar uma pintura E eu vou mostrar uns detalhes pra vocês, que já vai ajudar vocês, tá? Essa peça aqui pessoal, ó, foi aqui dentro do pistão, tá? Só que o seguinte, repara o Varly que foi comprado, vem todo sapapózinho, tá? Tudo bonitinho aqui ó, graxinho e tudo Mas não vem esse anel de vedação daqui ó Esse anel de vedação pessoal, vai lá dentro no pistão Esse aqui é que dá aquele vazamento aqui ó, naquele buraquinho do pistão ali ó Vaza por esse anel aqui, tá? Mas é litoral, mais uma vez me ajudando Mandou, eu mandei umas mesmas medidas pra eles, mandaram um saquinho aqui ó Com duas medidas Mandaram uns a mais aqui até Daí um deu certo Daí eu já troquei esse aqui ó, tá? Esse anelzinho de vedação aqui Isso aqui vai ali dentro né? Daí é assim ó, vai desmontar Vai o anel né? Segura Vai essa outra arruela Aqui Vai essa arruelinha aqui de pressão Tá? Vai aqui A parte que tem o rassalto aqui ó Tá virado pra lá Assim E vai essa outra Arruela aqui tá? Depois aqui vai umas esferinhas ali pessoal Ó Tá? A parte aberta aqui ó A parte aberta aqui que fica as esferas aparecendo fica pra fora A parte reta aqui ó Fica virado pra lá Ó Deixa eu dar pra ver ele Ó lá Tá? Essa arruela vai aqui então assim Essa outra vai assim com as pontinhas viradas pra cima né? Os biquinhos aqui Essa outra E esse anel Esse anel aqui tu enfiai uma chave de fenda ali ó Forcei pro lado que ele é Tem uma entrada ali nele E no outro lado aí saiu Bom alicatezinho firme Aí tu coloca lá Aperta Empurra pra baixo com uma chave de fenda ali Ou com um alicate de bico Ele encaixa Ok? Aqui vai a rosca Essa rosca aqui Ela tem uma folguinha Que fica assim ó Ó Uma mini folga que fica assim Pra não ficar tão acionada a roda Pra quando pisar no freio ter aquela Aquela folga aqui ó E isso aqui pessoal Ele segura E conforme vai gastando a pastilha Isso aqui ó Vai saindo pra fora Isso aqui vai girando O pino lá fica sempre fixo O pino sempre fixo Daí quando tu puxar o freio de mão aqui atrás Ele vai movimentar o pino pra fora Tá? Aqui dentro Eu já desmontei e montei Lá dentro tem um anel lá Tipo aquele ali Também tu tem que tirar ele fora Daí vai ter um bico nessa peça aqui E um furo Na pinça Daquele bico tem que encaixar aqui na pinça Por dentro tá? Tem um anelzinho de vedação Igual aquele ali ó Bem aqui na ponta Então quando vaza aqui ó Tem que desmontar Limpar bem a pinça por dentro E trocar esse anel de vedação Esse anelzinho de vedação vem novo Esse aqui vem novo também Que vai aqui pra não deixar passar água pra lá tá? Daí lá é só tirar o anel Tirar a porca Tirar daqui onde aciona o freio de mão E puxar pra cá que sai Tá galera? Pra montar tem que cuidar Pra aquele pino encaixar no buraco Que tem na pinça aqui certinho Montou tudo Bota um Um cachimbo aqui Dezesseis ou algo longo Que assim Bota na furadeira de bancada Aperta isso aqui pra baixo Porque tem uma mola lá dentro Apertou Alguém fica segurando Tu coloca com uma chave de fenda Aquele anel lá Ou com alicate e bico Mas tem que ser bem comprido Assim o bico Que vai até lá embaixo Tá? O que mais? Acho que era isso aí né Eu jatei ela Ficou bem limpinha Pessoal A limpeza aqui É muito importante Tá limpar aqui Essa parte aqui Onde encrava Essa parte de fora Onde ferrou de encrar o pistão Bem limpinho Pra montar Tem que montar Girando o pistão Tá? Como se fosse uma porca Isso aqui Tu coloca lá Dublifica E gira ele com a ferramenta Tem que cuidar A pastilha Se tiver o pino Isso aqui tem que ficar Pro lado que fica o pino Que geralmente é pra baixo É pra cá que fica o pino Fica alinhado esse buraco aqui Com o pino da pastilha Pra encaixar e travar o Travar o pistão aqui Entendeu? Pra não ter como girar Mas geralmente não gira Quando pisa no freio Que como Como isso aqui que gira Pra manter isso aqui pra fora Pra não deixar voltar De novo Então por isso tem aquele pino Na pastilha Pra travar o pistão Mas muitos carros não tem E não giram o pistão Mas é isso aí galera O tapa-pó Encaixa tipo retentor Tá? Ó Vai colocar lá Empurrar ele pra dentro Ele vai encaixar Anel de vedação Não fiz um vídeo completo Porque verdadeiramente Não tem tempo Não tive tempo Mas com essas dicas que eu dei Creio que já vai tirar Alguma dúvida já Se tu gostou do vídeo Deixa o teu comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Ajuda o nosso canal A crescer, tá? Vai até lá O canal da mãe Fazendo um favor Dá uma ajudinha também Que é Sandra Bandeira Família e Natureza Tem o canal do meu sobrinho Também que é Nolan Criatividades Ajuda o nosso canal A crescer, pessoal Ajuda nós aí Eu ajudo vocês daqui E você me ajuda aí, tá? O teu comentário também É muito importante Nunca esquecendo De manter a educação Lá no comentário, tá galera? Comentários que acrescentam Que sejam O canal crescer É bem-vindo Aqueles que vêm Querendo enegrir A nossa imagem aí Falar mal da gente Amante de várias coisas Que às vezes acontece Um ou duas acontecem Vai ser deletado E vai ser denunciado Ao YouTube, tá bom galera? Forte abraço aí E valeu! E valeu!